E aí, bicho, se ela não queimou, se ela não queimou, ela não vai queimar maior. É isso aí mesmo? É. Vê aí. Porque é por aqui, me pula aqui só pra mostrar, eu vou testar aqui, eu vou testar aqui, eu vou testar aqui, eu vou testar aqui, eu vou testar aqui. Eu vou testar aqui, eu vou testar aqui, eu vou testar aqui. E aí, bicho, 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 b Vão pra cá, véi! O fora parece que já caiu mesmo. Eu vou pra lá não, véi. Pega a sandália! Pega aí minha sandália! Ah, pega aí! Pega a sandália aí! Pega essa sandália aí! E ele encheu mais pra salvar. Parou no estriou, mas encheu mais, ó. Ó o praim, né? Uhul! Eu tô tirando! Uiteres eu também, gente. Eu tô diamante. Eu tô Kicendo na juro amanhã, hein? Episogão, pai! Oxi! E aí É o rato É inato É inato É inato É inato E aí bicho É, é, é Foi essa chuva que deu velho Valdor, onde é o Valdor que tá, o Valdor? O Valdor tá ilhado Valdor, pega o jeito de esquina ali, Valdor Pega o jeito de esquina pra gente começar a andar Oi Eita. Olha a vada ilhada. Olha pra aí. Ei, a gente vem no rio, pô. A gente vem no rio. Peraí, 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 peraí que tá chovendo aqui, senão... Bicho, bora ficar... Vai subir daqui, vai subir daqui, vai subir daqui. Eita, caralho, peraí. Bora subir aqui, rapaí. Cadê? Cadê essa calçada daqui, hein? Eita. Eita, não, não. Eita. 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 É, eita. 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 Obrigado.